Então não pense que você foi chamado agora e se acomodou, cara, já sou da seleção, não é da seleção. Você está fazendo parte da seleção e tem que mostrar todos os treinamentos, todos os jogos que vocês merecem estar na seleção. Já saíram na frente, já foram convocados. Então é importante vocês se manterem dentro do grupo com rendimento. Se a gente chegar aqui, cara, tem que dar, como falam em Portugal, tem que dar o lift, tem que suar, tem que correr, tem que mostrar que quer ficar aqui. Se a gente sentir com o atleta, ele não tentar ter o rendimento dentro dos treinamentos, que é o treinamento que vai levar vocês à convocação para os jogos. Normalmente eu tenho convido com o pessoal, não sei se são 18, 19, vários jogos. Então é muito importante, muito importante o treinamento dentro da seleção e a disciplina com o trabalho. Beleza, rapaziada? No mais, desejo vocês boa sorte, bom regresso. A gente vai dar continuidade agora, durante esses finais de semana, o treino da seleção. Então a gente vai soltar com antecedência para vocês se organizarem, para não perderem. Quem não está no grupo aí da seleção, tem alguém que os pais ainda não estão? Você. Então é importante estar no grupo, porque lá que vai ser colocada a programação. Se não está no grupo, procura o professor Paulo, a minha mãe e meu pai não estão no grupo. Para vocês estarem cientes da programação, tá? Está sendo produzido material novo, tudo e tudo mais, para vocês estarem todos bonitos. É importante vir de meião branco, vocês vêm aí alguns de meiões pretos. É importante vir com o meião branco para treinar. Foi avisado lá no grupo, não foi? Foi avisado. Então, traga o meião branco, traga o meião branco para treinar. Se não tem, providencia. Para não chegar aqui, está um de três de meião preto e os outros de meiões brancos. Então, todo mundo de meiões branco. Quero apresentar a vocês, o professor Bruno, alguns aqui já conhecem. O professor Rodrigo, você já conhece, já faz parte do nosso grupo desde o ano passado. O professor Bruno é o novo integrante da nossa comissão. Vai estar com a gente aqui trabalhando. Então, qualquer coisa, dificuldade que vocês tiverem, pode falar com ele. Pode perguntar para ele. Pode chegar nele, que ele vai ajudar vocês. Beleza? Não mais, vamos trabalhar. Está bom? Vamos.